Pronto, começou Alô galera, olha aqui nós juntos E essa galera aqui E essa galera aqui, vem cá olha Aqui meu amigo, aqui é Caruaru aqui ó, empresa aqui ó Com as mãos cheias ó Olha galera Vamos levar até o que nós não queríamos que levasse Quando estou levando viu Manda aí, manda aí Bora Marcinho, manda aí o pé vermelho Pé vermelho Marcinho Manda aí Marcinho, o pé vermelho É assim ó Assalta a mão desarmada Vai Show de bola Manda bronca O nome aqui Márcio Márcio, vou estar pegado Vai Gago Esse aqui já é conhecido na internet Esse aqui já é velho Gago Vai Ferrochozinho de jacara da violenta Cadê a relíquia? Cadê a relíquia? Testado A relíquia de Cudunir, garganta e vinho de Cudunir Cudunir Aperta que você já está longe Não, mas sai Sai, sai Sai É o que? Toma em boca né Agora Belinado Gargantazinho de pau ferro É o Gago, é o Gago Pode pintar o Gago mesmo Olha o Rio chegou aqui ó Olha o jacarando aí É o Truta Ferrocho aí Manda aí Belinaldo Vai Gargantão do Ferrocho Ferrocho aí O Belinaldo aqui Eu estou aprendendo Estou aprendendo É o Truta Está chegando De novo 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 Tá vendo aí Ah Gargantão Bora onde? Bora Quem está feio? Fabiado vai ficar sem falar Bora Luciano Vai Luciano Você Vai Luciano Não Não É Mácio 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 Belinaldo Elenildo Truta Gago Lúcio É o Gago mesmo Pode entrar o Gago Quem quer se destacar no PRV Luciano Olha Luciano Lialdo é veterano É É É É É É Sacou de bola Aí Gente Os pio aí Da terra do arremedo é topado Quem quiser pode pedir que é bom mesmo É testado É testado Vem de Caruaru Rússia Sem contar que nós já tomemos Nós já tomemos Rússia 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 Carne Pelo amor de Deus Não deixe em paz Maltezinho de perrocha Matando É Meu nome é mais É É É É Eu estou aprendendo Só cantando de uma vez Tá bom Esse aqui já está enfermo Ó Gargantão Gargantão Gigante Ó E esse aqui é o garganta Né Esse aqui é o gargantão Normal E está passando aí Está passando aí um garganta de vinte Vinte e quinto Está passando aí Que é dois É Quase dois Dessas aqui galera É É É É É É Também é uma folha E É É Quando você se acusar Você para no meio e faz dois Faz dois Faz dois Valeu Vai lá Vai lá Vai lá Pronto Pronto Beleza Valeu galera Pera aí Deixa que o gargantão fechar é legal A farra do gargantão Terra do arremeda aí ó O gargantão é moral O gargantão é moral O gargantão é que é responsável A galera Vamos comprar aqui Os piu é topa aí ó É topada aí viu Terceira vez que eu estou Estar aqui Terceira vez é Esses três camaradas aqui Junto com o lado aqui Enrove mais Pode comparecer que Aqui é gente boa demais Valeu Os piu é topado Pode comprar que é bom Valeu É O gargantão é moral Eu agradeço O gargantão é moral A caridade O gargantão é moral É moral Mas talvez